Olá, tudo bem? Hoje vou mostrar como baixar e instalar. O link está na descrição. Espere, 5 segundos. Em seguida clique em, fechar propaganda. Clique em, jetpistorrent. Permitir. Agora é só esperar o download terminar. E após baixar vamos na pasta onde foi baixado. Monte a imagem com o daemontos. Clique em, setp, e instale o jogo. Após instalar, vamos na pasta crack e copiamos tudo o que estiver dentro. Agora vamos no diretório que seu jogo foi instalado. Agora é só colar tudo o que foi copiado. E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL